Olha essa top linda do momento Fitness modelo melhor fechamento Vem com o pai, curtir, beber, dançar Um beijo na boca, rebola pra mim E time envolvente quer me seduzir Ela é solteira, pra mim tá normal Com esse bundão que eu passo mal Mas que jeito, meigo, tão gostoso de dançar Empina esse bumbum e desliza devagar Mas que jeito, meigo, tão gostoso de dançar Empina esse bumbum e desliza devagar Olha essa top linda do momento Fitness modelo melhor fechamento Vem com o pai, curtir, beber, dançar Um beijo na boca, rebola pra mim E time envolvente quer me seduzir Ela é solteira, pra mim tá normal Com esse bundão que eu passo mal Mas que jeito, meigo, tão gostoso de dançar Empina esse bumbum e desliza devagar Olha essa top linda do momento Fitness modelo melhor fechamento Vem com o pai, curtir, beber, dançar Um beijo na boca, rebola pra mim E time envolvente quer me seduzir Ela é solteira, pra mim tá normal Com esse bundão que eu passo mal Mas que jeito, meigo, tão gostoso de dançar Empina esse bumbum e desliza devagar Mas que jeito, meigo, tão gostoso de dançar Empina esse bumbum e desliza devagar Olha essa top linda do momento Fitness modelo melhor fechamento Vem com o pai, curtir, beber, dançar Um beijo na boca, rebola pra mim E time envolvente quer me seduzir Ela é solteira, pra mim tá normal Com esse bundão que eu passo mal Mas que jeito, meigo, tão gostoso de dançar Empina esse bumbum e desliza devagar Olha essa top linda do momento Fitness modelo melhor fechamento Vem com o pai, curtir, beber, dançar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau